Tuvoar, olha, nós pensamos o seguinte, cozinha bonita, fumaça e gordura não combina. E aqui você compra direto da fábrica modelos maravilhosos, modernos, aí com a tampa em vidro, tem inox, tem aço escovado, modelos lindos e o poder de sucção. Como é que é o funcionamento dessa coifa? Olha, a peça Tuvoar, ela faz a exaustão forçada, ela joga a fumaça e o calor pra fora da cozinha, através do fruto, como vocês estão vendo na imagem, e retém a gordura no filtro. E tem duas opções, o de colher ser descartável ou esse metálico lavado, que é um lançamento, pode ser lavado na máquina lava-louça, é super prática. E é forte esse poder de sucção? Olha, é o maior poder de exaustão do mercado, olha só. Olha só, a minha ficha segura, mas ela é levinha, Alexandre. Olha, eu coloco uma placa de madeira, olha só a exaustão. Olha só, que bárbaro, gente. Segura. Segura pra valer mesmo. Ah, mas tem gente querendo já saber o preço dessa coifa. Olha, a coifa Sigma ST70 branca, uma coifa que nem essa, uma similar essa no mercado, você vai pagar hoje entre R$1.500 a R$2.000. E aqui, direto da fábrica? Você paga menos da metade. Essa semana, vou fazer essa coifa, 4 parcelas e R$180 sem juros, mais a instalação. Bárbaro, mais a instalação. Agora, se você quiser uma de Asinox, eu vou dar o preço pra você. A de Asinox, 4 parcelas e R$250 sem juros, mais a instalação, sem dúvida, o melhor preço do mercado. De arrebentar, é tuboar, venha visitar, tem vários motores aí, vai dando uma olhadinha, vai conferindo. Porque aqui, olha, a semana inteira, Gabriel Monteiro da Silva, 2108, Shopping Interlar Interlagos. E o telefone da central de vendas? Live no 5562 5060, que a tuboar vai até a sua casa, pra toda a sua comodidade, fazer um orçamento sem compromisso. Direto da fábrica, sua cozinha vai ficar muito mais bonita. Exato.